Olha, gente, nós entrevistamos anteriormente aqui, conversamos com o advogado Marduk Duarte e recebemos algumas denúncias, ligações, pessoas dizendo que não estavam conseguindo vaga, né? Pessoas da região de Limoeiro do Norte, do Vale do Jaguaribe. E nós se comprometemos de procurar a direção aqui, o pessoal da Andrade Gutierre, essa empresa responsável pela construção aqui do Parque de Energia Solar, na divisa de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte, aqui no estado do Ceará. Só que o seguinte, Gileudo, nós fomos até lá a portaria, tá? Mostrei por favor, Gileudo, fomos até a portaria e lá na portaria ficamos aguardando, fomos bem recebidos, tomamos uma aguazinha gelada e o vigia, os seguranças aqui da obra, foram até o encontro lá dos encarregados, dos engenheiros e aí voltou e nos deu a notícia de que eles não podem falar, eles não têm autorização para conversar com a imprensa, para falar com a gente e mandou que nós acessássemos o site da Andrade Gutierre e lá poderia conversar com alguém. Segundo eles, o site da Andrade Gutierre, lá no site da Andrade Gutierre, nós iríamos obter algumas respostas. Fizemos a nossa parte, vimos aqui, fizemos o registro, procuramos conversar com o encarregado, com os engenheiros, mas não obtivemos êxito, né? Mas estamos levando a informação para você, internauta, tá? Olha, Gileiro, estamos mostrando aí o Parque de Energia Solar, é uma coisa magnífica, é enorme, é gigantesca, esse equipamento aqui para a região do Vale do Jaguaribe, região jaguaribana, Limoeira do Norte e Tabuleiro do Norte. E aí, Gileiro Daraújo, mostrando aí, né, nas câmeras dos Doidinhos da Nete e a gente explicando para vocês, internautas, né? Não conseguimos, não conseguimos conversar com a gerência, nem com o encarregado, nem com o engenheiro, mas fizemos a nossa parte, tá? Fizemos a nossa parte. Acompanhe o nosso trabalho, Mazil Maia, Gileiro Daraújo e Os Doidinhos da Nete, segue a gente no Instagram, no Facebook, no Youtube, se inscreve lá no nosso canal, fortalece essa luta, curte esse vídeo, comenta, compartilha, tá? E aí, se quiser Os Doidinhos da Nete na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, entre em contato com a gente, que a gente vai de imediato, tá bom? Aquele abraço, fiquem com Deus, Os Doidinhos da Nete, de Limoeiro do Norte, no Ceará, para o mundo!